Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Galera, vou mostrar essa torreta pra vocês aqui, ó. Já vou mostrar logo um bug, tá galera? Um bugzinho aqui, ó. Já veio na nova arrastadora, já veio com bug, né? Aqui galera, se você colocar ela virada pro lado certo que você quer, ela vai ficar bugada, vai ficar virada pro lado contrário do que você quer, tá bom? Por exemplo, quer que ela fique virada pra frente? Quando você coloca ela no chão, olha só o que acontece. Fica virada pra trás. Ah, mas é só girar ela. Não, galera, ela tem um limite aqui, tá? Você não consegue girar ela até 60. Apenas 180 graus, tá bom? Pra dizer a verdade, não sei nem se ela dá 180 graus, galera. Se eu não me engano, ela deve ser 90 graus só, tropa. É aí, ó. Acho que é 90 graus só, galera. Chega no momento que ela não vai mais também, ó. Então, galera, já é o primeiro bug aqui, né? Pra você colocar essa arrastadora, lembra? Coloca ela pro lado contrário, o lado que você não quer, que daí ela vai ficar pro lado que você quer, tá bom? Aí, ó. Não quero que ela fique virada pra cá, mas eu vou colocar ela sim. Por quê? Porque daí ela fica virada pro lado que eu quero, ó. Tá vendo? Prontinho. Agora que eu consigo defender a frente da base, ó. Outra coisa, galera. Ela tem essa proteção aqui na frente, tá? Como se você fosse o Rambo. Só que é horrível, galera. É horrível. Não compensa usar essa porcaria, galera. Não compensa. É, até porque, ó. Tô com que matar o platinão. Você não tem ideia na cabeça? Caraca. Ela usa munição 762, tá, galera? Só que ela é uma porcaria, galera. Por quê? Não vale a pena usar ela. Vou explicar pra vocês o porquê, galera. Aquela velocidade ali, galera. Você virou virando ela pra um lado e pro outro. Ela é realmente dessa velocidade, tá, galera? Não tem como você mexer com ela rápido. Então, se o cara ficar correndo pra um lado e pro outro ali... Por isso, ela é boa pra explodir carro. Só que se o cara ficar andando de carro, pra um lado e pro outro, você nunca vai acertar um tiro, galera. Porque ela é muito lenta. É extremamente lenta, galera. Extremamente mesmo. Outra coisa, pra você... Somente quem é o dono da base que tem permissão no gabinete consegue mexer nela, tá, galera? Quem não tem permissão no gabinete não consegue mexer nela, tá? Isso é uma coisa boa, né? Porque senão qualquer um ia lá e ficava descarregando munição, né, galera? Acho que eu tinha até pra falar pra vocês, galera, de uma ideia que eu tive. Deixa eu aproveitar e tirar um print aqui, galera, pra colocar na capa do vídeo. Vai ficar bem bonitinho, ó. Platina sentado ali, parecendo um Rambo. Olha lá, ó. Platina virou russo, agora vai pra Ucrânia, Platinovski. Ei, Platina! Já tirei o printzinho. Prontinho, galera. Agora eu vou colocar o drone aqui no chão, galera. Tem um pouco de ferro na mochila. E 3M4 também eu vou colocar dentro do drone, galera. Eu vou colocar dentro da caixa lá, tá? Aquela caixa que eu pensava que era indestrutível, né? E ela não é, tá, galera? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pronto. Quem também teve essa ideia, galera, e tava pensando em comprar o drone, não compra, tá, galera? Outra coisa, galera, pelo amor de Deus. Ó, dá pra você colocar apenas um drone no chão, tá, galera? Não dá pra você colocar dois, tá? Só dá pra você colocar o outro depois que você quebra. Eu fiz dois aqui achando que dá pra colocar dois no chão e não dá, tá, galera? Você só consegue colocar um e o outro você coloca se um quebrar. Então você tem que quebrar um pra colocar o outro. O acionói, e ele é lento, galera. Meu Deus do céu, troca. Pensa numa coisa lenta, galera. Lenta mesmo. E outra, dá pra você quebrar ele no soco, galera. Cada soco que você dá, você arranca três de dano e já vai metade da vida dele. Então é uma porcaria, galera. Literalmente foi dinheiro jogado no mato isso daqui. Não funciona, galera. Não presta. Não serve pra nada, absolutamente nada, né? Aí, ó, fica guardado aqui dentro. Dá pra você colocar cadeado aqui nessa caixa, tá, galera? O loot fica aqui dentro, normal, ó. Vou pegar uma arma ali agora. Aí, ó. Tem um espaço pra dois drones, só que você só consegue colocar um, né? O outro seria de outro jogador, né, galera? Que também teria comprado. Outro burro, né, que teria comprado. Porque o Alpha aqui foi um burro que você comprou essa porcaria. Bicho, burro bocó. Vou pegar uma arma aqui, ó. Peguei uma bomba óleo também, vou mostrar pra vocês, galera. Ó, com arma, galera, você não consegue tirar dano, tá vendo? Ela é tipo um detrutivo pra arma, tá? Já peguei outra arma mais pesada também, galera. 7.62 não adianta. Não tira dano. Só que com a bomba, galera, você coloca aqui em cima, ó. Aí ela dá dano. Ó lá, arrancou 12 de dano, tá? É pouca coisa? É, galera. Só que se você colocar uma C4 aqui, né, tropa, já dá um pouquinho de diferença, né? Então, não... Bom, dá pra você colocar lá dentro da base, né, galera? Você vai usar no mínimo aí umas 10 C4 pra você quebrar uma caixa dessa. Então, você colocar uma caixa dentro da base, colocar o drone lá dentro e guardar o loot lá dentro de hide seria uma boa, né? Mas cabe pouca coisa também, né, galera? Bom, tropa, agora aqui eu tô com o meu loot, tropa. Infelizmente, vou ter aqui quitado o servidor, galera. Já desanimei pra caramba. Ninguém vem raidar o Javan. Só que não é nem por isso, não, galera. Vou mostrar pra vocês aqui o bug que aconteceu comigo, tá, galera? Aqui, ó. O nome da cama ali, galera. O cara raidasse, né, já ia se arrepender, né, bem? Aqui, galera, tá vendo? Cadê o gabinete da base, bem? Ah, mas o gabinete não tá aí e sumiu. Sim, galera, literalmente o gabinete tá aqui, tá? O gabinete, ele tá aqui no mesmo lugarzinho dele, só que ele sumiu, galera. Simplesmente ficou invisível. Já aconteceu comigo um bug desse aqui uma vez, né, galera? Que vocês sabem que eu tive que quebrar a fundação da base, né? Pra poder pegar o luxo do gabinete porque o gabinete não aparece, galera. Ah, mas é só voltar pro lobby ou fechar o jogo e abrir de novo. Não adianta, galera. Já excluí o jogo, baixei o jogo de novo, fiquei duas horas esperando carregar aquela porcaria dos pacotes de skin lá e não adianta, galera. O gabinete simplesmente não aparece, tá? O único jeito de você pegar o luxo do gabinete é quebrando a fundação. Onde tá o gabinete, tá? Aí, ó. Quebrei a fundação, o luxo caiu tudo no chão. O problema, galera, é que dessa base aqui, se você quebra o gabinete, você não consegue colocar de volta, né? A não ser que você quebre a base inteiramente e faça tudo de novo. Só que essa base foi upada pra Steel, né, galera? E Titânio pelo gabinete, galera. E aí, como é que eu vou fazer? Vou perder todo o Titânio que eu farmei, que eu farmei, galera. O Steel até que não fala nada, troca. Eu tenho muito Steel sobrando. Ó, não consigo nem sair daqui agora, ó. Coloquei a desgama na fundação errada. Tem que dar liberação e colocar o gabinete lá de fora, lá agora. Enfim, galera. Eu não vou formar o Titânio de novo, né, troca. Pra poder upar tudo de novo, aí por causa de uma porcaria de um bug, né? É, eu tive que dar liberação ainda por cima. Não consigo nem sair de lá, galera. Não tem como colocar o gabinete, nem nada. Vou ficar o gabinete lá de fora aqui agora. Bom, eu vou chamar alguém aqui na rodada de guerra, galera. Até os gringos lá que estavam tentando me raidar. Eu vou chamar qualquer um, galera, que estiver no servidor aqui. Porque o primeiro que responder, eu vou doar a base. Doar o loot, na verdade, né? Porque essa base, ninguém vai querer ficar com ela, mas tem que destruir ela inteira pra fazer de novo. É o primeiro que aparecer aqui, vai ficar com o loot, galera. Eu vou quitar o servidor, vou começar um outro. Infelizmente, é isso aí, né, galera. Por isso que eu falo pra vocês, troca. Por que que eu não ligo pra hack aqui no Leste Islândia? Foi hack que raidou meu gabinete? Não foi, galera. É bug. Simplesmente bug. Aí você vai, reporta, reporta, reporta essa porcaria desses bugs e não adianta, galera. Não muda nada. Os caras nem te respondem. Pra vocês terem uma noção, galera. A questão aí de manutenção do jogo, né, troca. Então, os caras realmente estão abandonados mesmo. Estão nem aí pra nada. Isso sim me deixa com muita... Não fico com raiva, galera. Eu fico decepcionado, né? Porque é um joguinho tão bom desse, né, galera. E te desanimar dessa forma, né? Olha, nem aqui não consigo colocar mais. Tem que quebrar o teto de cima. Aí você quebra o teto de cima, quebra aquelas duas paredes que é... Que tá uma dentro da outra lá, né, troca. Enfim, resumindo, acabou, galera. Eu não vou fazer outra base. Não vou sair... Vou sair do servidor, não vou fazer outra base. Não vou farmar titã de novo igual um besta. Vai começar outro servidor e rezar pra que o bug não aconteça de novo, né? É rezar, né? Porque pedir pra eles mudarem mais daí é perca de tempo, literalmente, né? É isso aí, galera. Vou só chamar o Platinose que ele é bom pra ele pegar o loot. Até a C4 também, galera. Eu tava com 20 C4 ali no jarvãozinho lá, né? 20 C4. Tava com, se eu não me engano, 14 dinamites também. 20 bomba óleo e mais 150 de explosivos, galera. Que eu tava farmando pra poder raidar uma base de um clã ali. Eu ia juntar 50 C4 e 30 dinamites pra poder raidar eles. Mas agora eu já desanimei de vez mesmo, galera. Agora eu já literalmente desanimei, viu? Eu desanimei mais, galera. Foi por causa do Titânio, né, troca? Porque o Titânio é muito demorado, galera, pra você farmar isso daí. E eu fiquei 1K... Eu tive que farmar 1K de Titânio, galera, pra upar ela pelo gabinete. E esse 1K de Titânio eu fiquei mais ou menos 2 dias aí, galera, sem dormir farmando, né? Aí, galera, pra mostrar pra vocês, ó. Eu quebrei um pedaço ali, o peito de novo pra existir. Faltou 660. Eu não vou farmar 660 com o Titânio de jeito nenhum. Tô fora. Ah, mas é isso aí, né, galera. Fazer o quê? Agora é isso. Só esperar o Platinum lá chegar aqui e doar o loot pra ele. Ô, o Ipau, o Jarvana também. O Jarvana também não tem mais nada, galera. Eu tinha trazido tudo pra cá já. É complicado, né, troca? Olha lá, ó. São os três tetos aqui, né, galera? Eu tenho que quebrar os três tetos, troca? Aí eu quebro os três tetos e cai tudo que tem em cima, né? E esses três tetos ali tem as minhas paredes também. Que é onde que tá todo... O loot, né, de upar o Titânio que eu upei ali, né, galera? Ele vai gastar todo o loot de novo, né? Eu não vou fazer isso, né, troca? E o loot tá tudo aqui, galera. O cara que vai pegar o loot aqui vai ficar bem feliz, né? Bom, já vou o Ipau aqui agora. O Jarvana, né, Platinovski? Já chamei o Platino também. Já transportou o loot todo lá pra base dele. Eu ajudei ele também. A gente até tentou teletransportar pelo drone também, galera. Mas o drone já quebrei também. Não adianta, galera. O drone não dá pra usar, troca. Literalmente não dá mesmo. Tem que falar que eu fiquei um tempão aqui esperando, né, o jogo baixar de novo. O jogo até que baixou rápido. Demorou mais ou menos umas 5 horas pra baixar o jogo, né? Aí depois... O demorado foi a... Os pacotes de skin, né, galera? Você tem que baixar depois dentro do jogo, né? Apesar que eu falo que demorou pra baixar, mas também não demorou tanto assim, não, galera. Foi em torno de umas 10 horas, mais ou menos, baixou tudo. Então não demorou tanto assim também, não. Falar em skin você baixa só o pacote, né? Porque aí skin mesmo você não baixa, ó. As portas mesmo aqui da frente, galera. Tá vendo? Eu comprei a skin dessa... Tá equipado também a skin dessas portas aí, ó. Era pra ficar tudo vermelho. Só que é um bug atrás do outro, né, galera? E aí não fica vermelho, né? Porque tá bugado. A prática é chegando aqui. Olha lá, galera, ó. Olha o tanque é difícil, ó. Nossa, o cara vai parar, galera. Pra você conseguir acertar. Ah, eu acertei uma zona cagada, né? Agora ele ficou parado. Aí você consegue acertar. Mas se o cara ficar se mexendo, você não consegue acertar não, né? Então esse arrastador também, só pra enfeite mesmo. E seria uma boa, né, galera? Se ela funcionasse, né? Fosse mais rápido e girasse o 360 grau, seria perfeito. Mas infelizmente é só mais uma... Provavelmente, galera, ela vai funcionar bem. Porém, eu acho que vai ter alguma coisa pra você pagar pra poder usar. Aí ela vai funcionar top, né? E o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu! E o vídeo vai ficar aqui.